Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Você sabe o que é uma audiência pública? É uma forma de escutar a sociedade em processos que envolvem alguma tomada de decisão. É uma grande oportunidade a gente descer a nossa cidadania. O povo de uma cidade, de um país, de um estado, só sente cidade, não quando é participa do governo. Quais são os temas pra você que podem ser discutidos em uma audiência pública? Discutiríamos a segurança. Uma participação social mais ativa do Brasil. Questão ambiental. A justiça. Investimentos que vão causar mudança profunda na vida das pessoas, sejam por questões ambientais, sejam por questões sociais, né? A audiência pública aí tem uma função importante. E nós? E a nossa opinião? O que é que eu acho disso? O que é que ela acha? O que é que aquela pessoa que vai passando ali acha? Com a audiência pública, essa possibilidade de ter uma legitimidade na decisão que vai vir a ser tomada maior. O resultado ideal é que as propostas apresentadas, elas sejam modificadas no espaço da discussão. A informação e o acesso mais facilitado a que outras entidades, outros grupos de pessoas, moradores, possam vir a participar, é decisivo. A defesa pela audiência pública é uma defesa pela democracia, que eu acho que deve ser permanente. A audiência pública é uma forma de participação popular, na qual o cidadão debate com o poder administrativo sobre questões acerca da gestão de serviços públicos. Fique atento. Procure saber sobre a realização de audiências relativas a assuntos do seu interesse ou da sua comunidade. Prepare-se. Busque saber dos assuntos que serão discutidos e prepare a defesa dos seus argumentos. Fortaleça-se. Junte-se a outros interessados e compareça às audiências. Todos devem ter conhecimento dos assuntos que serão tratados. Faça valer seus interesses.